Cinza, cinza. Essa é a cor cinza. Repete comigo. Cinza. Essa casa é cinza. Esse cavalo também é de cor cinza. Que carro mais bonito. Ele é cinza. Olha esse elefante. Ele também é cinza. Esse gatinho lindo. Ele é de cor cinza. Esse cesto de lixo também é cinza. Olha esse robô. Ele é cinza. Esse lápis de cor é cinza. Olha essa panela. Ela é de cor cinza. Cinza. Repete comigo. Cinza. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.